Você pode incluir um enteado em sua declaração de imposto de renda como seu dependente? Vem comigo neste vídeo para entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas e você pode me ajudar ao se inscrever neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Você pode sim incluir um enteado em sua declaração de imposto de renda. Deve observar a idade dele, se ele tem até 21 anos não há nenhum problema. Você pode incluí-lo na sua declaração de imposto de renda, declarando também todos os gastos que você teve com ele, aqueles gastos com educação, com instrução. Inclusive você deve observar quais são esses gastos, pois não são todos os gastos. Você vai poder abater aquilo que você pagar para uma instituição de ensino através da formação, da instrução dele. Já os acessórios como uniforme, transporte ou até mesmo material escolar não podem ser abatidos. Você também pode lançar sem nenhuma restrição todos os gastos médicos que você tenha com este enteado. Mas deve observar também que deve ser devidamente documentado. E não cometa o erro de alterar o valor, pois se você alterar um valor com a expectativa de receber uma restituição maior ou pagar um imposto menor, fique atento, pois a Receita Federal cruza essas informações com as informações que a clínica médica, que o médico, que o hospital enviou lá para a base da Receita Federal. E desta forma você pode cair na malha fina e ter um baita de um transtorno em seu imposto de renda. Agora comenta aqui o que você achou dessa informação. Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece. Aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom e saudável debate. Ao levar informações de utilidade pública, não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te ajudar no imposto de renda.